Eu vi um vídeo seu que foi a primeira vez que você viu o Cristiano. Sim. Você vai conhecer o Cristiano Ronaldo, só o Rombado! Eu quero ir com você também, me leva pra dor! Azuleira, tamo filmado aqui essa porra, caralho! Você vai conhecer o Ronaldo, você tem noção disso, tio? Eu achei sensacional. E eu chorei. É mentira, porque eu sou muito fria, eu sou aquariana. Mas, eu fiquei muito emocionada, sabe por quê? Me passou, e eu acho que é por isso que você tem muito sucesso. Vai sempre ter muito sucesso. Porque você é muito humano. No vídeo, todo mundo percebeu, todos os seus amigos que estavam em volta, tudo. E a gente que assiste, percebeu o quanto você é fã dele. Quando você fica artista, famoso e tudo mais, você acaba meio que não deslumbrando, mas tem coisas que passam batidas, né? Sim. E pra você, tipo, não, meu, é coisa foda, assim, você sentou no chão, assim, lá em Orlando e chorava, e falava assim, gente, eu quero passar por isso, tio! Fora isso, tem alguma coisa que te emociona muito até hoje? Cara, eu sou muito emocionado. Eu sou um dos maiores chorões que tem na internet, assim, qualquer coisa eu choro, mano. Tipo, ontem, por exemplo, eu tava almoçando com a Bianca, a gente tava falando de animal, lembrei do meu primeiro cachorro, comecei a chorar no meio do almoço. Tipo, é nesse nível, a olho, assim, ela falou, gente, você tá engasgando? Não, você tá bem? Não, lembrei do Mike, juro, velho. Ah, mas vocês nem estavam falando dele? Tava, a gente falou. Ah, tá, tava. Não, também não é assim, né? A gente começa a falar do nada, eu começo a pensar na minha avó, que começa a chorar, dona fala do palmeirinho. Ai, minha avó era super fã do Heitor, do palmeirinho. Só a avó era palmeirense? Minha avó era... Ah, fosso. Só a mãe é palmeirense? Não, porque... Só a avó era palmeirense, foda-se. Tem alguém corintiano no seu... Muito, velho. Sério? Meu pai é corintiano. Vocês brigam por futebol? Não, nunca, cara. Meu pai sempre me passou futebol de uma maneira muito leve, assim. Muito positiva. Acho que muito da mensagem que eu tenho e que eu passo... Meu pai não me passou isso. E que eu passo pros fãs do Desimpedidos é muito por conta do... Da forma que meu pai fez eu enxergar o futebol. Meu pai fez eu ter raiva do palmeirinho. Voltando lá do Chris. Eu achei muito legal mesmo, assim, de que você ficou muito emocionado. E depois você fez ainda um negócio com ele e com a Marta, né? Um desafio. Fiz um desafio com ele também. Caiu o microfone do Bruno. O que que passou pra sua cabeça? A hora que você chegou? Porque eu vi que você tava nervosão na hora que você tava entrando. A primeira vez que eu conheci... Quantas borboletas tinha no seu estômago? Ah, se fosse só no estômago tava suave, mano. Tava em tudo quanto é canto, mano. Tava voando. Com as pernas tremendo, a cabeça latejando e tudo mais. Mas assim, eu tava nervoso, mas eu tava muito preparado, né? Tipo, eu me considero uma pessoa muito preparada, assim, pras oportunidades que aparecem na minha vida. Tava com muitas borboletas até pra você chegar. Mas eu me preparei. Sem roteiro, mas eu me preparei. Eu tomei um belo banho, acendi um incenso. Pra ficar bem pleno aqui. Não, porque você é muito forte, muito grande. Cada um tem... Fumei um. Cada um tem sua preparação, né? Então eu tava muito preparado. Então, ao mesmo tempo que eu tava nervoso e ansioso, eu tava muito tranquilo porque eu sabia o que eu ia falar. Eu tinha ensaiado muito pra fazer entrevista com ele. Ensaiei muito, bastante, assim, cara. E hoje? Hum? Não, não. Então, mas voltando aqui... É, que ele falou que eu não ensaio. Eu nem estudo, nem penso. Ô, Fred, nem uma mãe você gaguejou igual eu tô agora gaguejando. Cara, não, velho. Não gaguejei, assim. Assim, mas era... Faltou alguma coisa que você queria ter falado? Várias, cara. Várias porque, assim... A entrevista, ela passa pela equipe dele antes, né? Então, por exemplo, a entrevista a gente fez no dia 18 de janeiro. Eu acho que eu mandei as perguntas no dia 3. Então, tipo, dia 3, assim, eu já mandei pra ele. Então, tinha várias coisas... Ah, você já sabia muito antes que você ia pra lá? Não. Tinha a possibilidade. Então, eles me falaram assim, eu falaram, ó. Pode ser que você entrevista na aula. Se você entrevista... Porque, assim, eles precisam aprovar o projeto, né? Que é um projeto feito em parceria com a Clear. Ele é muito grande, né? Então, tipo, cara, imagina quantas pessoas no mundo... É difícil chegar nele? Muito difícil, cara. Demorou 4 anos, né? 4 anos pra chegar. Sua equipe tentando chegar nele. 4 anos tentando chegar nele. Tipo, desde que eu entrei no Desimpedidos, a gente já levou o projeto pra Clear. Aí, bati lá na porta. Batia de novo, batia de novo, de novo. O que é o maior patrocinador dele é a Clear. Não sei se é o maior dele. Mas é o que vocês tinham acesso pra... Sim, era o que a gente tinha em comum, né? Então, a Clear também patrocina o Desimpedidos. É uma das nossas grandes parceiras lá. Me patrocina também. Então, foi um caminho que a gente encontrou. Vocês acharam... Você achou muito difícil, assim, tipo, ele ali na hora ou ele... Zero, velho. Zero. Porque tem um negócio que, às vezes, a equipe atrapalha muito, né? Às vezes, o artista é mais, tipo, de boa. Mas até chegar é um... Então, mas o staff dele é muito bom. A Marisa é quem cuida das coisas dele, mano. É um mulherão da porra, assim, sabe? Sério? Mulher, mano, extremamente profissional. Uma pessoa que intimida no bom sentido, assim. Aham. E eu, mano, eu falei, ah, não vou ficar intimidado aqui, assim, né? Facilitou o idioma, né? Claro. Pra ela ser portuguesa. Aí, então, eu peguei, mano, joguei meu carisma mesmo. Ataquei com o carisma e, tipo, eu falei... Quando ele falou que já te conhecia? Deu uma... Aí, mais borboletas apareceram. Nossa. Eu ia surtar. Imagina. Você é fã do cara, o cara fala assim, ah, meu filho já assiste. É, isso foi muito doido. Você é amigo dele até hoje? Depende o que é amigo. Conhece, né? Você é amigo do Neymar? Cris, eu não soube, tô namorando. Não mandei pra ele. Entendeu? Tipo, nossa, tá ligado. Você é amigo do Neymar? Sou, sou amigo do Neymar. Porque o Neymar também é muito grande. Sim, gigante. É muito, muito difícil. Só que o Neymar, você não é tão louco como o Cris. Talvez essa seja a diferença? Cara, assim, é porque o Cristiano Ronaldo, eu conheci ele muito antes do Neymar. Quase que existia no futebol. É, entendi. Então, eu sou fã do Cristiano desde 2004, cara. Então, tem muito tempo isso. O Neymar é diferente, né? É, entende? Tipo, mais por volta de... É, o Neymar acaba que... Seis, sete, oito, é, entende? É. Então, tipo, foi depois, entendeu? Mas eu sou muito fã do Neymar, assim. Sou um dos grandes defensores dele, assim. Porque existe uma sina do brasileiro ir muito contra os nossos ídolos. Sabe? De boicotar nossos próprios ídolos. Felizmente, isso mudou na última Champions League. Todo mundo, pô, da caixinha, da JBL, do óculos e tudo mais. Isso foi muito legal. Todo mundo torcendo pro Neymar. Então, acho que esse jogo tá virando. Então, eu não acredito que... Acredito, não. Torço muito pra que essa onda dure até a Copa do Mundo. E todo mundo torça da mesma forma pra ele. Pra ele, né? Se a gente já torce pra ele assim no Paris Saint-Germain, imagina a nossa seleção na Copa do Mundo. Claro. Então, espero que essa onda dure até 2022, assim. Porque é muito mais legal torcer contra do que a favor do Neymar. É lógico. Muito obrigada pela entrevista. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz que você veio. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Que você... Tinha que acompanhar por muito tempo. Porque ela é maravilhosa. E você também, vocês combinam muito. Não a conheço ainda. Mas, você almeja tudo o que você desejar. Porque eu já percebi nesta entrevista que você... Plota na sua cabecinha e você vai até o fim. E é isso. Espero que você tenha gostado. Muito feliz. Um feliz 2021 pra você. Que esse ano seja maravilhoso. De coisas boas. E muito sucesso. Fechado. Muito obrigado. Me diverti muito. Desculpa as brincadeiras aí. Eu que te desculpo. O meu roteiro. O delay da criança. Não, mas valeu demais. Obrigado a todo mundo aí. Toda a equipe aqui. Muita gente boa. Recebeu a gente bem demais. Um excelente 2021 pra todo mundo. Vocês vieram através do meu story aí. Se inscrevam no canal da Laís. Ai, que bobo. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Que semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.